. . Tira a porta mais, tudo bem atrás. Tira a gente crescendo. Essa é a primeira vez que vai choque. Foi o Alphine XS. Ah, que brilha a gente vai ter que ir embora. Trouxe mais cinco. Vamos lá, Tieta, vamos lá! Boa noite. Obrigado! E o que vocês estão indo passando a mesa? Sim, a diferença que vocês estão indo para o slide. O nome é Chichi, né, cara? Que é uma coisa para dar a dieta. Obrigado. 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 Eles foram a última manobra. Ok? Então, de novo aqui. Partindo mais fácil. De novo. Boa palácio. Obrigado. 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 Obrigado.